Olá gente, mais um vídeo para o nosso canal do Youtube Helau Buquerque, está aqui curiosidade, a gente vê no nosso nordeste nós estamos aqui nos índices interior aqui da cidade de Cocal de Telha, aí parou para fazer o vídeo dessa chacra aqui pessoal, aí ó, vocês observam eu estou filmando aqui atrás de mim aí tem essa curiosidade desse muro feito com essas placas de pedra essa cerca, não é nem um muro gente, essa cerca, aí meia cerca de pedra, com as estacas aí, o arame e essa chacra aqui pessoal, com vários pés de planta aqui de fruta, aqui mais um vídeo para o nosso canal aproveita, se inscreve no nosso canal dá o like, comenta compartilha, está aqui, estamos aqui nos interior aqui a cidade, a cidade não pessoal, a estrada ótima aqui pissarrada, o pissarramento feito, bacana viu, e a cerca aqui ó a cerca e a chacra aqui ó toda bem cercada aí com a meia cerca de pedra é feita de laje de pedra aqui pessoal, muito bem muito bem feita né, muito bem organizada e está aqui mais um vídeo para nosso canal, a gente sempre vai buscar imagens como essa onde a gente passa, a gente está filmando, no nosso nordeste no nosso Brasil e agradecer a todos vocês que nos acompanham sempre tem nos acompanhado, assistindo os nossos vídeos deixa um comentário aí pessoal da onde você fala que a gente vai responder todos os comentários aqui do vídeo e é isso aí gente valeu, até o próximo vídeo que Deus abençoe a todos e fui! Tchau! 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 Deus abençoe a todos e fui!